E aí, tudo bem? Diretamente de Chicago aqui pra fazer a introdução desse vídeo. Olha onde eu tô, você reconhece? Essa fonte é de uma série muito famosa dos anos 90. Sim, essa fonte aqui aparece na abertura de Married with Children, um amor de família. Então, já que eu tô aqui em Chicago hoje, vim visitar essa locação, aproveitei pra gravar essa abertura, porque hoje eu vou falar, então, várias curiosidades dessa série. Fica ligado aí que começa agora, depois da vinheta. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This, I tell you, brother, you can't have one without the other. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try and you will only come. To this conclusion, love and marriage. Olha que chique, hein? Introdução do lugar da abertura da série é realmente outro nível, fala aí. Mas eu não podia ter perdido a oportunidade. Falei, tenho que ir nessa fonte que sempre aparece lá quando começa a tocar a música tema do Frank. Então, como eu falei lá na introdução, vou falar dessa série, então, que no Brasil levou o título de Um Amor de Família. Eu assisti na época no canal Sony, mas depois ela teve várias exibições, inclusive na Band, na HBO e tal. E hoje, pelo que eu pesquisei, tem a primeira temporada disponível na Claro TV. Mas nunca se sabe até quando, né? Nessa era de streamings as coisas saem, somem. E uma temporada, né? Essa série teve 11. Então, hoje, no Brasil, você não tem como assistir a série inteira nem em DVD, porque não foi lançada aqui, e nem em nenhum streaming ou plataforma digital. Isso é muito ruim, né? Mas vamos começar, então. Essa série eu adoro. É uma série que eu acompanhei lá nos anos 90, apesar dela ter começado no final dos anos 80. Na verdade, ela veio quando a Fox surgiu, o canal Fox. Em 87, a Fox veio com uma proposta de fazer uma programação diferenciada, mais rebelde. E Married of Children veio pra ser um sitcom, ou melhor, um anti-sitcom. Porque até aquele momento, todas as séries desse gênero eram séries de famílias perfeitas, digamos assim. Tinha seus draminhas, mas coisas muito comuns. Todo mundo era muito educado, tudo era muito tranquilo. No final, sempre tinha uma moral da história. E Married of Children veio com uma família totalmente desestruturada, pobre, grossa, porca. Que mais? Mal educada. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende a amar eles. E foi isso que aconteceu. Muita gente ficou meio horrorizada, mas o sucesso veio porque muitas famílias se viram na tela. Então, a ideia era fazer uma sátira em cima da família perfeita, né? Que na época tinha uma muito famosa, chamada Os Cosbis. E essa aí veio pra ser o contrário, né? Fazer uma brincadeira com isso. Só que no fim, o povo acabou se identificando e surpreendeu até mesmo os atores e a produção. Uou, Bundy! Então, aqui a gente vai ter L. Bundy, que é interpretado pelo Ed O'Neill. Que é um cara, assim, que era super famoso na época de escola, porque ele era, tipo, o que eles chamam nos Estados Unidos de joque. Que é o cara popular, o melhor jogador de futebol americano. Ele era famoso por ter feito, acho que, quatro touchdowns, se eu não me engano, num jogo só, tal. Então, tinha aquelas homenagens na escola, um troféuzinho lá, exposto. No Brasil, a gente falava mais All, All Bundy. E lá nos Estados Unidos, eles falam, pronunciam L. Até a mulher dele, que é a Peggy Bundy, fica L toda hora, assim, com aquela voz bem estridente. Então, o L conhece a Peggy. E, segundo ele, todo o futuro dele foi jogado no lixo. Ela foi o que deu uma derrota na vida dele. Que ela desandou. Porque é uma mulher que não trabalha, tem preguiça de fazer as coisas, tal. E ele acaba, então, colocando essa culpa em cima dela. Quem interpretava a Peggy Bundy era a Kate Sagal. E os filhos deles, interpretados pela Christina Applegate, que fazia a Kelly Bundy. E o David Faustino, que fazia o Bundy. Dois filhos aí, totalmente esquecidos. O All toda hora esquece o nome deles, troca. E o nome do Bundy veio por causa da cerveja Budweiser. Então, olha só as referências. E eles querem um pouco de carinho, mas essa família não demonstra carinho. Então, quando eles chegam... Quando a Kelly chega, por exemplo, no Al, pra dar um abraço, dar um beijo, alguma coisa. Ele, tipo, fica tudo com nojo, assim. Então, é uma família totalmente fora, assim, do comum. Talvez a gente possa se identificar com alguns aspectos. Mas, com certeza, não com todos. Porque eles realmente levam pro extremo. O All Bundy trabalha como vendedor de sapatos. Que é visto na série como uma profissão, assim, a pior possível, né. E ele tem que lidar com muitas clientes. Principalmente as mulheres vão lá provar sapatos, tal. E ele fica sem paciência. Fica sempre reclamando. A Peggy, como eu falei, fica sempre em casa, lá, sem fazer nada. Finge que tá fazendo alguma coisa, mas fica no sofá o dia inteiro, comendo bombons. Que ela adora. E as crianças vão passando pelas fases aí do crescimento, puberdade, né. Pré-adolescência, tal. E, então, a menina vai com os namorados pra casa. O Bundy também começa a querer se achar. Começa a entrar numa vibe meio de rapper. Então, a gente vai acompanhando toda essa evolução da família, juntamente com seus vizinhos. Que são a Marcy e o Steve. A Marcy interpretada pela Amanda Burce. E o Steve pelo David Garrison. E, mais pra frente, o Steve sai. O ator saiu da série e entrou no lugar dele, então. O Jefferson, que era interpretado pelo Ted McKinley. O Steve sai na quarta temporada, mas ele acaba voltando depois pra alguns episódios pontuais. Na sexta, na sétima e na nona. E o ator que faz o Jefferson, curiosamente, tinha participado já de uma sequência, de um sonho. Num episódio anteriormente, como um outro personagem. Que seria, tipo, o pai. Se o Wall não fosse o pai da família, era aquele personagem interpretado por ele, que seria o pai. E no episódio piloto, que é aquele episódio que é feito como teste. Que a produtora, no caso a Fox, dá uma grana pra fazer, pra ver como que vai ficar, né. E, às vezes, eles usam pra ir ao ar ou não. Eram outras crianças que faziam a Kelly e o Bundy. Mas, pelas minhas pesquisas aí, o Ed O'Neill, que não gostou muito, que fazia o Wall Band, o pai da família. Pediu pra trocar os atores, então acabaram entrando aí a Christina Applegate e o David Faustino. Como eu falei, a série acabou sendo um pouco polêmica, né. Por trazer essa família desfuncional aí pras telinhas. Aí, curiosamente, a série já tava estabelecida, né. Já tinha seus fãs, tudo mais. Grandes anunciantes participando aí dos comerciais e tal. Uma telespectadora descobriu a série lá num belo dia aí, durante a terceira temporada. E ficou chocada e resolveu fazer um boicote. Ela escreveu uma carta pra Fox. A Fox, na verdade, nem tinha um departamento muito certo, assim, pra receber esse tipo de carta. Então, eles acabaram nem recebendo, na verdade, essa reclamação dela. Porque a Fox era uma emissora nova, como eu falei. E aí, ela acabou escrevendo pra pessoa que escreveu aquele episódio que ela assistiu. Pros anunciantes, pros presidentes, donos das empresas, como McDonald's, Coca-Cola, sabe. Grandes empresas que anunciavam na série falando que era um absurdo. Ela fez uma lista, continuou assistindo os próximos episódios pra dizer tudo que ela tava achando um absurdo e não sei o que, blá, blá, blá. E, curiosamente, uma telespectadora acabou tendo um certo poder. Porque os anunciantes começaram a pular fora com medo. E aí, eles chegaram até alguns deles a soltar notas, falando, assim, que eles são a favor dos bons costumes das famílias. E até teve um episódio que não foi ao ar. Que é um episódio de um tribunal em que o Wall e a Peggy ficam no hotel. E a Marcia e o Jefferson também. Quer dizer, não juntos, né, no mesmo quarto, mas eles são filmados enquanto eles transavam. E aí, eles vão pra justiça, porque descobrem numa fita lá que tá tudo gravado, não sei o que. E aí, a emissora resolveu dar uma segurada nesse episódio. Não levar ele ao ar, porque achou que tava um pouco pesado. Porque, assim, Married with Children ia sempre levando, assim, nos limites. Até onde eles conseguem ir com as piadas pesadas, com os temas dos episódios. E esse foi um que eles deram uma segurada. Não foi ao ar, mas depois acabou saindo no box de DVDs. Mas o boicote dela foi por água abaixo, porque um ano depois, a série tava mais popular ainda. E os anunciantes acabaram voltando. O nome dessa espectadora aí, chegou a sair até na capa do New York Times e em programas de TV. É Terry Recolta. Esse é o nome dela. Então, essas polêmicas, na verdade, acabavam colocando mais fogo, assim, das pessoas quererem conhecer. E a série foi ficando cada vez mais famosa. Não é à toa que foi bem longe, né, durante aí, como eu falei, 11 temporadas. Tiveram vários episódios de Natal, mas o que eu mais gosto, eu acho que é o primeiro que teve, se eu não me engano. Que é um que o Papai Noel, acho que cai, sei lá, de um helicóptero. Alguma coisa assim, sabe? Quando tem no shopping. Ah, o Papai Noel tá chegando. E faz aqueles negócios, tipo isso. Aí eles estavam acompanhando pela televisão. Aí fala que o Papai Noel caiu. Aí daqui a pouco cai atrás deles lá. Dá pra ver, assim, no quintal da casa deles e morre. E esse episódio é muito engraçado. E olha que esse é o episódio de Natal, pra você ter uma ideia, né? Por isso que eu falo que a série era realmente, assim, meio pesada. Mas tudo lógico, obviamente, levado com humor. Tudo é motivo de piada. Se eu não me engano, tiveram dois episódios triplos. Um deles é o que eles vão pra Londres, que é o England Show, que é bem legal. Então a gente sai daqueles cenários mais normais, básicos e recorrentes. Como a casa, a loja de sapatos e vai pra Inglaterra. Agora episódios duplos tiveram um montão aí durante o decorrer da série. Um que eu gosto muito, talvez, sei lá, talvez seja o que eu mais gosto, não sei. Sei lá, tá no top 5. É um que entram uns alienígenas, uns ETzinhos verdes, entram pela janela do quarto do Wall e da Peggy. E aí esses ETz entram lá pra roubar as meias sujas do Wall pra usar como combustível. E aí ele conta isso pra Peggy, mas ela não acredita, porque ele tinha batido a cabeça. Então ela acha que ele tá tendo alucinações. E ela conta pros vizinhos, conta pros filhos e eles ficam zoando com o Wall o episódio todo. Achei muito divertido, muito louco, assim. Conforme a Kelly vai crescendo, ela começa a querer ser atriz, tal. E ela faz teste num episódio da nona temporada pra uma sitcom. Só que ela comenta da família dela como que eles são pros roteiristas. E eles acabam fazendo uma versão dos Band pra televisão. Então a gente assiste eles indo pros estúdios, lá onde a Kelly tá trabalhando. E se encontrando com versões diferentes deles mesmos. Então o cenário que fizeram, as roupas dos personagens, é muito engraçado. Em um episódio da décima temporada, eles compram um micro-ondas. E aí eles estão falando sobre viagem no tempo, porque o micro-ondas roda assim e tal. E a Peggy fala que gostaria de voltar no tempo pra um momento antes dela conhecer o Wall. Pra de repente eles não terem nem se conhecido. Eles ficam sempre se cutucando um ao outro. A Kelly fala, não, isso não é bom, porque senão ela não teria nascido. Aí o Wall fala assim, não necessariamente. Então ficou uma coisa assim, uma dúvida aí. Se ela é filha realmente da Peggy ou de outra aí que o Wall dormiu, né? Na sexta temporada aconteceu uma coisa bem chatinha assim na vida real da atriz Kate Sagal. Se você já assistiu, você sabe que ela aparece grávida. E ela tava grávida na vida real. E os produtores acharam que seria legal colocar na série essa história. Em vez de tentar usar truques de câmera pra esconder. E aí eles criaram que o Jefferson e a Marcia e os vizinhos também. Iam ter um filho pra ficar uma história mais engraçada pro personagem do Wall Bundy. Que ele ia ficar naquela situação, as duas grávidas e tal. Ia gerar mais comédia pra série. Mas infelizmente a atriz acabou perdendo o bebê na vida real. Por isso que ela desaparece de um período da sexta temporada. Lógico que ela ficou muito devastada, muito triste com o que aconteceu. Acabou se afastando da série. Depois que ela melhorou, assim, ela falou pros produtores que ela toparia continuar com a história da gravidez. Mas os produtores acharam melhor parar por ali e não fazer isso pra não traumatizar a atriz na vida real. Então o que eles fizeram? Num episódio, mais pra frente na temporada, o Wall Bundy acorda e tudo aquilo tinha sido um sonho. Ela não tava grávida. Então, se você for pensar na história da série inteira, a primeira metade da sexta temporada é como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas lá pra frente, depois, na décima temporada, ela conseguiu engravidar de novo. Teve filho. E aí sim, ela se afastou mais devido à licença maternidade. Na sétima temporada, entra um menininho, uma criança, um molequinho, pra família aí dos Bundy. Ele é abandonado por um casal da família aí, né? São parentes da Peggy Bundy. Interpretados pelo Bob Cat, o cara que era famoso ali na época da Academia de Polícia. E pela linda Blair, que fazia a Regan e o Exorcista. O menininho acaba sumindo depois do nada, sem explicação nenhuma. Ali pelo meio da oitava temporada. E depois, lá pra frente, num episódio aleatório, bem depois assim, tem umas amigas do Wall Bundy na casa deles. Aí elas pegam um leite, uma caixinha de leite da geladeira. E o moleque tá na caixinha como criança desaparecida. Eu achei muito engraçado, porque eles não deram explicação nenhuma. E depois bolaram essa piada aí pra concluir mais ou menos o mistério do moleque que desapareceu do nada. E a família parece que nem percebeu. A família também tem um cachorro chamado Buck, que a gente consegue ver o que ele tá pensando. Eles colocam uma voz assim, pra gente saber o que ele tá, como se eles estivessem falando, né? O cachorro ficou bastante tempo na série, saiu na décima temporada. Na história falaram que ele morreu, mas na verdade aposentaram ele. Porque ele tinha já 12 anos e meio. Na verdade ele chamava Michael, mas ele já não entendia os comandos, sabe? Porque esses cães são adestrados, ficam ali gravando e tal. Mas ele já não tava dando conta do recado. Então resolveram tirar ele do ar e colocar um cachorrinho novo no lugar. E fizeram que ele tinha reencarnado naquele cachorrinho. Então na verdade a personalidade do cachorro é a mesma, mas em outra raça, em outro bichinho. O treinador e dono dele era o Steven Reed, que fazia os comandos ali pelas mãos. Que o cãozinho já não tava mais conseguindo entender. E ele cuidou do Buck na série desde 87 até 1995. E o cachorro morreu um ano depois que ele saiu da série. Ele pode ser visto também no filme Os Fantasmas Contra-Atacam com o Bill Murray. E depois desse episódio que ele foi dado como morto, finalmente mudou a abertura da série. Com eles no sofá, agora sim com o cãozinho substituto, que é chamado Lucky. Falando em TV, também tem uma série que o All Bundy gosta de assistir, que é o Psycho Dad. Que seria pai psicótico, alguma coisa assim. Que seria o que é Meredith Children, ou o que era, naquele momento, uma série assim pesada, meio loucona e tal. E aí tem esse paralelo, ele gostar daquela série. E aí num episódio querem tirar a série do ar também, por causa das polêmicas. Então assim, percebe-se que tem uma brincadeira ali com o próprio Meredith Children. Falando em tretas com a série, teve treta interna também. Infelizmente é mais uma daquelas séries que teve briguinha, mas porra, acho que não tem jeito né. 11 anos trabalhando junto. Então o ambiente de trabalho acaba virando quase que um ambiente de família. Assim, quando fica muito tempo, as pessoas se conhecem bastante. Acabam saindo junto e tudo mais. E aí o Ed O'Neill com a Amanda Burst, que faz a Marcia vizinha. Tiveram uma briga aí, ou discussão, ou não sei exatamente em que grau que foi. Mas eles se estranharam e eles não se deram muito bem ali da quarta temporada pra frente. Mas depois de um tempo, teve reunião de elenco e tudo mais. Então assim, não sei se foi uma coisa só naquele período, se ficou até hoje. Mas eu sei que a família em si é muito amiga. Eles são muito próximos mesmo. Já participaram de projetos uns dos outros. Quando a Christina Applegate tinha um seriado, depois que cancelaram Meredith Tilton, lá pra frente, anos 90 também, final dos anos 90 ali, ela teve um seriado chamado Jesse. E o David Faustino e o Ed O'Neill participaram do seriado dela também, por exemplo. E não só isso, em ocasiões da vida pessoal, por exemplo, recebendo estrelas na calçada da fama, eles se reúnem. Inclusive, tem conversas de um revival de Meredith Tilton, que com certeza agora já foi suspenso, porque infelizmente a Christina Applegate vem encarando uma doença na vida dela. Ela tem esclerose múltipla, então assim, tá num período da vida muito difícil, que realmente não tem como atuar. De qualquer maneira, depois de um tempo, falando de revival assim, acabaram chegando num projeto que seria um retorno de Meredith Tilton, mas em formato de animação. Então eles iriam dar as vozes aos personagens. Todo mundo estava empolgado aí, todos os atores estão dentro desse barco, desse projeto, toparam, né? Até acho que um ano e meio, dois anos atrás, ainda tiveram notícias de que a Sony estava realmente desenvolvendo esse projeto, mas agora não sei em que pé que está, ainda mais com a doença da Christina, como eu falei. Apesar de que com a voz, com certeza, seria mais fácil do que ter que estar em cena ali, atuando, que nesse momento seria impossível. Vale falar também, como curiosidade, que Meredith Tilton quase teve três spin-offs, né? Três séries derivadas. Eles tentaram, mas não foram pra frente. Uma delas era com o ator Matt LeBlanc, que participou de Meredith Tilton, como um caso ali, um namoradinho da Kelly. Então ele teria uma história paralela junto com o pai dele. Dois personagens com descendência italiana, tal. Então a história ia ser mais focada ali na relação deles, mas acabou não rolando. Sempre que essas séries iam fazer um spin-off, eles acabavam fazendo um episódio meio que fechado, já como teste dentro da série principal. Então isso aconteceu, por exemplo, com Punk Elevada da Breca. Eu lembro que acho que o último episódio da primeira temporada, se eu não me engano, foi a história de um menino do orfanato, lá, tal. E aqui acontece isso também. Então tem um episódio que você vai ver bastante do personagem do Matt LeBlanc. Então você vê a historinha dele, já era um teste ali pra fazer uma série derivada que acabou não rolando. A série ia chamar Top of the Hip e acabou tendo uma primeira temporada encomendada, mas depois de seis episódios no ar, já, ó, cancelaram. Bom, nada acontece por acaso, depois ele acabou entrando em Friends e virou o sucesso que é até hoje, né? Radio Free Tourmain era o nome da segunda série que ia ser um spin-off de Meredith Children, ia se passar na faculdade onde o Bud tinha ido estudar e, ocasionalmente, ia ter a participação dele e do vizinho Steve Rhodes também. Aliás, esse episódio acabou marcando a última participação do Steve em Meredith Children, mas foi outra série que parou por ali. Isso foi na temporada 9. Já na temporada 10 ia surgir um outro spin-off de alguns jovens vivendo juntos, né? Igual o Friends, que ia chamar Enemies. E essa não ia ter participação de ninguém original de Meredith Children, então ia ser, sei lá, mesmo universo, talvez? Porque é um spin-off sem nenhum outro personagem aí fazendo esse crossover nessa ligação com a série. Mas não importa se ia participar ou não, porque também foi outra tentativa que, ó, fracassou, não rolou. E pra terminar esse vídeo, uma última curiosidade, se você não sabia, Meredith Children chegou a ter uma versão brasileira. Pois é, assim como Desperate Housewives teve a versão brasileira, Meredith Children, Um Amor de Família, virou aqui Guerra dos Pintos. Esse era o nome da série. Era a família Pinto, em vez da família Bundy. E essa série também acabou não indo pra frente. Ela teve mais de 50 episódios gravados, mas só 22 foram exibidos, foram pro ar na TV Bandeirantes, que tava buscando fazer uma faixa ali de horário com seriados e tal, aproveitando o sucesso que tava fazendo na Globo, o Sai de Baixo. Outro projeto deles que acabou não sendo nem feito, nem produzido, ia ser a versão de Danene, que eu comentei no vídeo de Danene. Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima pra você conferir. Um dos maiores sucessos aqui do meu canal é esse vídeo do Danene, que ia ser com a Dani Valente fazendo o personagem principal, mas essa acabou nem sendo produzida. A primeira delas que eles arriscaram foi a Guerra dos Pintos, mas que acabou sendo cancelada. Se você quiser assistir, ver como que é, tem algumas coisas aí pelo YouTube. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece o Amor de Família, Meredith Tudor, me conta aí nos comentários então, já vamos começar esse papo agora. E se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo em breve.